Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate pra me dar um grito, vem pra cá se divertir Segura a galera do boteco, vem Joga a mão pra cima e bate em forma, ajuda o moleque de bom Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate pra me dar um grito, vem pra cá se divertir O boteco já abriu e eu tô pedindo gole Minha mesa tá no jeito, sou ponteiro, puxo o gole Nem se a casa cair, nem se passar em um godo Hoje eu não saio daqui, se o boteco pega fogo Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate pra me dar um grito, vem pra cá se divertir Tem homem pra todo lado, querendo um ramo de saia Tem gente tá apaixonado e os que só querem nadaia O boteco é só farra, virou paixão nacional Não tem dia, não tem hora, até parece canal Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bate palma e dá um grito, vem pra cá se divertir Chega mais! Esse boteco é bom demais, porra Sobrando só Roda a festa até eu aconhecer Tem homem pra todo lado, querendo um ramo de saia Tem gente tá apaixonado e os que só querem nadaia O boteco é só farra, virou paixão nacional Não tem dia, não tem hora, até parece canal Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Se a cerveja tá gelada, hoje eu não saio daqui Alô galera do boteco, quero ver vocês aí Bote palma e dá um grito, vem pra cá se divertir Alô galera do boteco, quero ver vocês aí